Livro de Gênesis capítulo 21 O Nascimento de Isaque De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha oito dias, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha cem anos. Então Sara disse, Deus me deu motivo para rir e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse, Abraão, não se preocupe com o menino nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. O filho da escrava é seu filho também, por isso farei com a sua escrava.